Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Por vezes nós precisamos da aprovação do homem para algo, não é verdade? Quando nós vamos buscar o emprego, precisamos entregar o currículo, quando nós vamos pedir uma oportunidade, nós precisamos mostrar que estamos capacitados para fazer parte daquele projeto, ou qualquer coisa do tipo, não é desse jeito? O homem precisa nos aprovar, e por vezes, olhando por fora, por vezes, olhando para a nossa história, nós não temos as características que façam com que alguém nos aprove para algo. Mas o Senhor, Ele manda falar para você assim, ei, os homens podem até te rejeitar, mas eu te escolho. Talvez a tua vida não preencha muitos requisitos pedidos por aí, aos olhos dos homens, mas o Senhor está falando que foi você que Ele escolheu, é você que Ele vai te usar, Ele vai te colocar em lugares que outros não te aceitariam, e olharão e terão que reconhecer que verdadeiramente quem te lançou naquele cenário foi a mão de Deus. Papai está falando para você, vou te fazer chegar em lugares que você jamais chegaria somente pela oportunidade humana. É Deus quem vai fazer na tua vida, te prepara. Aos olhos dos homens, você pode ser pequeno, mas aos olhos de Deus, você é escolhido, e o Senhor vai fazer grandes coisas através da tua vida. Se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!